Olá amigos da TV Sudeste, estamos de volta. Agora são 21 horas e 15 minutos, nós arramos aí o primeiro jogo entre não sabe brincar, não brinca e independência, onde o não sabe brincar, não brinca e conseguiu o empate no final aí do segundo tempo. Gol do Marcelo Soares, belo gol do Marcelo Soares, cobrança de volta na entrada da área, cobrança magistral do Marcelo Soares, garantindo aí o empate ao não sabe brincar, não brinca, que garantiu também a vaga, a primeira vaga na grande final do dia 23, grande final do campeonato de Masters. Agora, quem joga agora é Aliança e Coroado. Segundo informações que nós tivemos aí dos desportistas, o equipe do Coroado vem melhor. A gente está ali, a gente está sinalizando aqui o Wagner, amigo da gente, filho do nosso grande amigo, o Zé Emílio, lá do bairro Kubitschek. Um abraço para o Wagner, um abraço para toda a família do Zé Emílio, da Maria Celeste, grande amigo da gente, muitas pessoas conhecidas aqui no Davino Matos. E a gente manda aí um alô para essa galera toda que prestigia esta semifinal do campeonato de Masters, que a TV Sudeste leva para você as emoções, através do Canal 20 TV Sudeste, Esporte Local é aqui. A Liga Independente de Futebol Amador do Clube dos Oito, presidência aí do Nogueira, pelo convite para que nós estivéssemos aqui fazendo a cobertura do espetáculo do futebol amador de Guarapari. Aí começam as primeiras movimentações, rola a bola do Davino Matos, a Associação Atlética Aliança e a equipe do Coroado. São o segundo, é o segundo jogo, são os dois times que vão disputar aí mais uma vaga na próxima quinta-feira, que vai ser disputado também aqui no Estádio do Nuno Matos, o Estádio do Nuno Matos que abrigou aí o campeonato de Masters. Vem cobrança, bola na área, daqui a pouco a gente confere, traz para você a equipe, a escalação das duas equipes. Estamos aguardando o início do primeiro jogo, também aguardamos alguns minutos até que a equipe, ou quem da equipe e da direção da organização trouxesse para nós. Nós tivemos aí no primeiro jogo participação do Wilcler de Carvalho Lopes, ajudando, auxiliando as nossas transmissões com os comentários. Nesse jogo nós não teremos a presença dele, mas nós vamos tocando aqui a bola aqui direto da cabine de transmissão do Estádio do Nuno Matos. Aí vem a equipe do Coroado para o ataque, este é o Camisa 15, vem para o jogado individual, bateu para o gol, forçou pela direita, foi pela linha de fundo, bateu para o gol. Saiu por sobre o gol, o goleiro aí do Aliança. Nós estamos aguardando a escalação das duas equipes, por enquanto ninguém aparece. Nós estamos aqui na expectativa de que o Nogueira, presidente da Liga Clube dos Oito, traga aqui para a gente a escalação das duas equipes. Muita gente presente aqui no Estádio da Vino Matos. Primeiro jogo sem grandes emoções, no finalzinho aí, os últimos 15 minutos, pelo menos foram marcados com muito nervosismo, aliás, os 15 não, os 25 minutos finais do segundo tempo, marcados com muito nervosismo, mas esse agora começa aí tranquilo. Aí vem o Coroado, equipe do Aliança corta, corta bem. Aí vem o Coroado para o ataque, é perigoso, chegou na cara do gol, defendeu o goleiro. Primeiro grande lance de perigo. Vem cobrança, vem bola na área, escanteio para cobrar para ir pelo Coroado, lá pela esquerda do ataque, vem bola direto para o gol. A bola foi para fora, sem perigo para o gol do Aliança. Mas o Coroado vai para o ataque, vai bem, costurou, passou fácil, chegou na área, pode bater. E bateu para o gol, a bola saiu ali pelo lado esquerdo do goleiro, que fica reclamando, não há bronca ali na zaga, a bola realmente levou perigo. Vem o Coroado para o ataque, Aliança já chega, faz o corte, matou bonito no peito ali o Zaqueira, jogou com o Edilson. Aqui vem pela esquerda o ataque, o Aliança foi empurrado ali pelo jogador do Coroado. E os pedindo aqui a bola na esquerda. Aí vem o Coroado, cortou bem o jogador do Aliança, trombou ali com o jogador do Coroado, pediu a falta, não deu nada, o juiz não deu nada. Primeiros 10 minutos das emoções entre Coroado e Aliança, segundo jogo da semifinal daqui, sai o segundo finalista. O primeiro é o não sabe brincar, não brinca, já garantiu a vaga na grande final da próxima quinta-feira, dia 23. E vem o Coroado para o ataque. Sempre traz perigo o Coroado quando vem para o ataque. Tem três jogadores, quatro, cinco jogadores do Aliança, contra dois do Coroado. Se arma aqui atrás do Coroado, o Zaqueiroz chega ali para dar o combate. Sofreu a falta do jogador do Aliança. Aí o Aliança joga bem o Aliança, se mostra melhor no início desse primeiro tempo. Aí o Aliança chegou sozinho, bateu para o gol, foi em cima do jogador do Coroado. Aí o Zaqueiroz chega bem no combate, vem o Aliança para o ataque, domina bem. Pô, pediu ali a falta, o juiz diz que vai levantar na área, o Edilson. Lá atrás cortou bem de cabeça o jogador do Coroado. Chegou ali firme de cabeça e cortou. E vem o Coroado para o contra-ataque. São cinco, seis jogadores do Aliança e pelo menos cinco também do Coroado. Vem para o ataque o Coroado. Quando o Coroado vem para o ataque, se posiciona bem. Bateu para o gol de longe, a bola saiu pela esquerda do goleiro. Do Aliança que fica ali dando uma bronca. Esse é o Helder, jogador. Jogou na Desportiva, jogou também em Portugal, jogou no exterior. O Helder, conhecido da gente aqui de Guarapari, o Helder. Jogadores do Aliança, a gente tem facilidade de identificar, porque nós já fizemos transmissão de jogos lá no campo do Aliança. O que facilita, de certa forma, a identificação de alguns jogadores. O Zaqueiroz, o Edilson. Aí vem o Coroado para o ataque, o primeiro grande lance do perigo. Adiantou demais! Adiantou demais, foi interceptado ali pelo jogador do Aliança. A equipe do Aliança, marcação aí, ó. Garra, garra na área, empurra, empurra. O Aliança corta bem pela esquerda, pela linha de fundo. Vai para o ataque, pela linha de fundo. Fez o cruzamento. Cortou aqui atrás, jogador do Coroado. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Você teve aí o primeiro gol da equipe do Coroado Chegou a aliança para o ataque, estava em condição de impedimento Sinalizava o Bandeira lá do outro lado Vem para o ataque, este é o Hélder, aqui na esquerda Chegou o Edilson, dando apoio, correu para a linha de fundo O Hélder segura, joga no meio, este é o Isaac Queiroz Perde por 1 a 0 a aliança Equipe, Associação Atlética Aliança, dirigida lá pelo Sidney Abraço ao Sidney E destrata também a presença do vereador Luiz César Rosa Simões aqui embaixo Nas arquibancadas prestigiando o evento Prestigiando todo o recuado, o aliança que perde por 1 a 0 O Coroado já marcou o seu Vai definindo perto do jeito que está aí Está dando coroado E não sabe brincar, não brinca na grande final da quinta-feira Próxima quinta-feira, dia 23 de julho É o Coroado com a bola Vem ataque do Coroado, é perigo, sempre perigo Ganha por 1 a 0, vence por 1 a 0 o Coroado Bola na esquerda Caiu na área o jogador Vem, chutou para o gol Bateu para o gol Saiu pela esquerda Do gol Do aliança, mas o juiz está marcando aí Que é escanteio Quem vai para a cobrança é o Edilson Lá na área tem o Isaac Tem o Valério na entrada da área A oportunidade, autorizou o hábito Foi a cobrança, vem levantamento na área Quem vai de cabeça O Valério meteu a cabeça na bola E está lá o camisa 11 Em condição de impedimento Assinalava o Bandeira Lá do outro lado do campo Lá do outro lado Sem muitas emoções Como a gente costuma dizer aqui na TV Sudeste Sem muitas emoções Mas é um jogo que promete Vem o Isaac Queiroz para a cobrança Preferiu rolar na direita Tentativa era o Helder Brigou o Helder Acabou fazendo a falta o Helder Com 30 34 minutos do primeiro tempo 1 para a equipe do Coroado 0 para a equipe do Aliança Perdendo por 1 a 0 Com esse resultado nós vamos ter aí Coroado Belo drible aí do jogador do Coroado Nós vamos ter aí Coroado E não sabe brincar no brinco na final Se persistisse esse resultado aí Aí vem o Valério para o ataque Leva perigo Joga bem o Valério Foi para a linha de fundo Pediu a falta Pediu o pênalti A torcida e os jogadores E os jogadores do Aliança Pediram o pênalti A torcida também Mas a gente viu que não foi Não foi falta não Vai fazer levantamento na área O Isaac tem aí a barreira A intermediária Muito longe Mas fez o levantamento na área Cortou a equipe do Coroado Aqui atrás o Aliança recupera Tem o Edilson aí na esquerda Ele prefere ir Para a entrada da área Aí o Valério domina Bateu o Valério Eu estou dizendo Que estão deixando o Valério dominar Deixar ele sozinho Ele não perde tempo não Já bateu ali para o gol Já cabeceou várias vezes Agora deu um belo chute Saiu pela esquerda ali Pertinho do gol Do goleiro do Coroado Levando perigo Estão deixando o Valério solto O Valério é matador Cobrança do tiro de meta Para a equipe do Coroado Vence por 1 a 0 Não tem muita pressa Mas o Aliança é um time de valores É um time Que não pode Pode cuidar do Aliança não Se o Coroado vacilar Pode levar aí Sofrer o gol de empate aí Tem que trabalhar para vencer o jogo E pode levar o gol de empate E talvez até mesmo Sofrer mais um gol aí Número 1 No gol Aí vem o ataque O Valério está sozinho Pode marcar Bateu em cima do goleiro O Valério Bateu em cima do goleiro Talvez a grande chance Da equipe do Aliança Com o Valério Ele bateu em cima do goleiro Bom, a equipe do Aliança Está aí com o Áureo Número 1 O Valdeni Paganini O Paganini O Mãozão é o goleiro O Mãozão Número 2 é o Paganini Número 3 é o Marcelo E daqui a pouco a gente fala A escalação completa Vem bola na área do Coroado O goleiro do Coroado É o Vanderlei Ramos O Vando Bola na área Acabou passando ali Por sobre o gol Bola perigosa O Valdeni O Paganini O Coroado Vem para o ataque Bola perigosa Ele faz bem o drible Tem Habilidade ali Saiu de dois jogadores Aí a bola com o Valério Vem para o ataque O Valério Adiantou demais O jogador do Coroado Corta ali Já liga aqui na frente Com camisa 15 O Ronaldo Os Reis Joga na frente A bola bateu nas costas Do jogador É o juiz parece que Marcou ali Deu um cartão Para o jogador Deu um cartão mesmo Um cartão amarelo Para o jogador do Coroado Fez a falta ali Meio violento Em cima do jogador Do Aliança Isaac Queiroz Vai fazer o levantamento Lá na área Levantou Vem bola na área Quem vai de cabeça O Valério O Valério está chegando Ali de cabeça O Valério Mais uma vez Chegou Que é o Lourinho A bola com Camisa 7 Aí o Fidelis Aí o Lourinho Aqui tem o Ronaldo Ronaldo Reis Passou no meio de dois O Ronaldo O Ronaldo Jogou na entrada da área Tem a chance de bater Chegou o Valério Ali no combate Os jogadores Ficam olhando Acabou a bola rolando aí Entre os zagueiros Do Aliança A bola ficou fácil Para a equipe Do Aliança Com o Áureo Um mãozão Aí o Valério Valério domina bem o Valério Jogou com o Helder Fez o jogo de corpo ali O Helder Jogadores do Coroado Reclama A torcida também Diz que ele Ele simulou ali a falta Mas parece que realmente Foi falta em cima dele Chega ali o Isaac Chega também o Valério O Helder fica ali caído Põe a mão na canela Diz que se machucou Eu acho que ele está fazendo Cera não Até porque perde por 1x0 Mancou um pouquinho Sangue está quente Adrenalina Lá em cima Está tudo bem Vem para a cobrança O Isaac São 4 jogadores na barreira Muito longe Quase o meio campo Mas o Isaac Bate bem na bola o Isaac Tem a chance da bola parada Todo mundo saiu do impedimento Bateu direto O Isaac E o gol 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 Um golaço 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 Do Isaac Camisa 10 Eu falava que ele batia bem na bola Falava que estava longe No meio campo Mas que batia bem na bola O Isaac Sem chance Para o Vando Um golaço Um jogo que eu dizia Que não tinha muitas emoções Mas que prometia E que a gente esperava E está aí o Isaac Garantindo Grande brilho Para esse jogo Um para a equipe do Aliança Um para a equipe do Coroado Um gol Que valeu aqui A noite das transmissões Da TV Sudeste Quando Apita o árbitro Final Do primeiro tempo O Isaac Fez aí O fechamento Do primeiro tempo Com uma pintura De gol Um golaço Vale a pena ver de novo Você está vendo aí O replay deste gol No slow motion Câmera lenta ainda TV Sudeste Um golaço Uma pintura de gol O gol do Isaac No finalzinho Último minuto Do primeiro tempo Valeu todas as emoções Que se porventura Não tiveram emoções No primeiro tempo Este valeu Este gol valeu Por todas as emoções Que ficaram aí Devendo as duas equipes Um golaço do Isaac Para você rever Daqui a pouco a gente volta TV Sudeste Esporte Local É aqui no Canal 20 TV Sudeste Viva a liberdade